Ele vai chip, tá? Ele tem sua função de Android. Você conecta a conta aí, conecta o Wi-Fi. Isso, conecta o Wi-Fi. Vai com esse teclado, ele vai com ele junto, né? Vai com o teclado. Já vem com capa, película também, todo completinho. Olha a câmera dele, tá? E a câmera dele é top. Bacana, hein? Ele vai com o mouser, com a canetinha, acessórios dele, carregador, ainda mais tem o brinquedinho. Ele é 5G, tá? A tela dele é 11.6 polegadas, tá bom? 11.6. Ele já vem com a película temperada. Ele é de 128 com o 6 de RAM, tá bom? Olha, bacana, top esse, hein? E esse aí? E também tem esse modelo mais em conta. Esse é um pouquinho menor, né? Isso, um pouco menor a tela dele. Ele também tem... As personalidades que esse... Isso, mas esse é um pouco maior e porém vem o mouse aí, tá? Entendi. Este vem também com a tela menor e vem com o teclado. Ele também é de 128 com o 6 de RAM. Vem com película, bolsinha. Vem com película. Vem até fone de ouvido e caneta. Isso. E ele também é 5G, tá bom? Fornecedor atualizado de eletrônico e smartphone. Pega essa pancada. Esse projetor de 350 reais, somente 250 reais pra quem chamar agora. Smartphone, a partir de 650 reais, de 128 giga. Tem iPhone lacrado também a partir de 2.100 reais. E muita variedade de eletrônico. Só pra você ter noção, tem mais de mil modelos de eletrônico. Pra você que quer montar a sua loja, começar o seu negócio ou comprar aquele produto com preço baratinho que cabe no seu bolso. Pedido mínimo, somente 300 reais. E via pra qualquer lugar do Brasil. Quer comprar varejo? Vem aqui na loja e você compra varejo também. Eu tô aqui na Lara Eletrônico, localizado na galeria Pageda, 25 de março. Não vá pro Brás não, 25, hein? Olha lá, a entradinha, térreo, loja 17B. Falei certo, patroa? Então, ó, vem cá. Eu vou mostrar muito produto pra você que quer faturar, hein? É ou não é, Lara? Deixa eu pegar aqui essa câmera aqui, ó. E aí, como é que tá? Tudo bem, Diego? Até que enfim, me abandonou. Não quer mais gravar comigo. Vamos pegar só na parte de smartphone e depois a gente dá uma volta aqui na loja? Sim. Bora, bora? Começar aqui com a linha Apple, né? Eu sei que aqui você botou menos variedade, porém no catálogo, mandou mensagem. Isso, tem bem mais. Tem linha completa, né? Isso. Começando aqui, esse aqui é o 14? É o 14 Pro Max. 14 Pro Max, 128, tá saindo 4.700, tá? 4.700, né? Isso. E esse aqui é semi-novo, né? Semi-novo. Porém, você tem toda a linha lacrada também a partir de 2.100, certo? 2.100. Tá, beleza. E esse aqui foi 650 mesmo? Com 128 GB? Isso mesmo. Com 4 de RAM, tá? Galera, lembrando que esses preços que a gente tá falando pra vocês são preços de atacado. Se você quiser, Kátia, fechada, né? É outro valor. Consegue um preço mais barato, né? Isso, bem mais em conta. Pessoal, e não envia varejo. Varejo somente na loja, certo? Somente na loja. Enviamos acima de 300 reais. 300 reais, você comprou um exemplo. Só esse aqui, um desse aqui, você já faz envio. Já envio. É ou não é? Isso. Vamos começar agora com esse aqui também, ó. Esse aqui é o 13 Pro. Tem todas as cores, branco, preto, roxo. Tá saindo 3.070. 3.070. E também tem um pouco mais em conta, tá? Que é o iPhone 7 e 8 Plus, que tá saindo 880. 880? Isso. Tudo revisado, tudo bonitinho, né? Isso. Gradear, tá, pessoal? Gradear, né? 100% a bateria. Esse é o quê? Esse aqui é o iPhone XS. Tá saindo na faixa de quanto? 1.100. 1.100? Isso. E esse? Esse aqui, o iPhone 11, vitrine, tá saindo 1.380. 1.380, né? Esse aqui a gente falou, não? Esse aqui tá saindo 2.450. 2.450. Lembrando, a maioria das pessoas sabem que é, mas tem gente que ainda pergunta. Galera, isso aqui não são aparelhos falsificados, tá? São aparelhos originais revisados, né? Isso mesmo. Revisados. É aquele tipo vitrine, né? A pessoa, tipo, compra, a gente tenta, tipo, revender, né? Ah, entendi. Às vezes pega uma base de troca pra poder... Mas é 100% original, degradear. Nunca foi trocado nada. Se chamar lá, você já enviou o catálogo com tudo completo? Beleza. Tá bom? Lacrado, galera. A gente fala assim, ó. Lacrado. E fora esses também, Diegoão, a gente também tem a linha do Redmi. Tem é um pouco C67, que é um sucesso de venda que tá saindo bastante. Tá de 256, com 8, 750. 750. Tem aquele lançamento da Realme, 12 Pro Plus. Olha aí, hein? De 512, com 12. Tá saindo 2.500. 2.500? Isso. E um outro aí que também tá estourado aí, que você recomenda? É o Poco X6 Pro. Poco X6 Pro quanto? Tá saindo 2.000. 2.000? Tá. Tem o Note 50 também, que é bastante pedido dos clientes agora. De 64 tá saindo 550. O de 128, 650. E o Redmi A2? Sabe? A2 tá saindo 500 reais. 500 reais? Isso. Olha aí, galera. Redmi A2, na faixa de 500 reais. E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, aí esse projetor, você vê o preço dele. Aqui já tá na promoção. Você vinha que comprar no varejo. Tá na promoção, varejo 275. E se quiser o atacado, você consegue 250. Isso mesmo. O mínimo de 300 reais, né? Aí você comprou duas projetoras, dá 300 reais. Dá 300 reais. Já envia. A gente já enviamos. Linha de smartwatch também, você já tem a linha completa. A partir de quanto? Tem uma partir de 60 reais. 60 reais. Tá bom? Toda a linha completa? Toda a linha completa. Tem garrafa térmica, tem copos também. Garrafa térmica a partir de quanto? Garrafa térmica tem uma partir de 20 reais. A partir de 20 reais. Isso. Na realidade, Diego, é uma partir de 16. A partir de 16? Isso. 16 reais. E aqui também, galera, ó. Tem várias variedades. Microfone, fone de ouvido. Esse baseus aqui são originais? São originais. É uma marca original, tá bom? Um baseus. Baseus tem linha completa também. A linha completa. Tipo C, iPhone e V8. Redmi Buds. Perdão, V8 não tem. Redmi Buds aqui também são originais? São originais. Isso aqui tá tudo catalogado também? Isso, tudo no site. Tudo no site, né? Também que tem a linha de Firechic. Tá vendo, galera? O Firechic sabe o... O Firechic no atacado tá saindo 180. 180? Isso. Alex a partir de quanto? Alex a partir de 200 reais. Esse tablet que sabe, não? Mais ou menos a parte do preço? É um tablet iPad SE 980 e de 256, 1.300. Diego, também tem essa novidade, tá? Ele é um notebook com teclado, tá? Ele é 5G, tá? Olha aí, ó. Ele vai chip, tá? Olha que bacana. Ele tem sua função de Android. Você conecta a conta aí, conecta Wi-Fi. Isso, conecta Wi-Fi. Esse teclado, ele vai com ele junto, né? Vai com teclado. Já vem com capa, película também. Todo completinho. Olha a câmera dele, tá? E a câmera dele é top. Bacana, hein? Ele vai com mouser, com uma tonetinha, acessórios dele, carregador. Ainda mais tem um brinquedinho, ó. Esse aí tá na faixa de quanto? Esse tá saindo 780, tá Diego? 780, né? Isso. Ó, a caixa dele, tá? Olha que bonitão. Bonito, hein? Ele é 5G, tá? A tela dele é 11.6 polegadas, tá bom? 11.6. Ele já vem com a película temperada. Ele é de 128,6 de RAM, tá bom? Bacana, top isso, hein? E esse aí? Ele tem esse modelo mais em conta, porém... Esse é um pouquinho menor, né? Isso. Um pouco menor a tela dele. Ele também tem... Acho que a personalidade que é esse. Isso. Mas esse é um pouco maior e porém vem o mouse aí, tá? Entendi. Esse vem também com a tela menor e vem com o teclado. Esse aqui, ele também é de 128 com o 6 de RAM. Vem com a película, tá bom? Vem com a película, bolsinha. Vem com a película. Vem até fone de ouvido e caneta. Vem com a película. E ele também é 5G, tá bom? Ó, vem com os carregadores. Todos os acessórios. Todos os acessórios com o fone dele que ele vem. Esse aí faz uma pressão pra gente. Esse tá saindo 650. Isso, ó. Gostei, hein? 650. Pra pessoas que, tipo, a sala de aula, tipo, pra estudar, ele também é Android. Tipo assim, dá pra salvar. Às vezes você que não quer investir 2 mil reais num notebook, né? Isso mesmo. Bacana, legal. Esse aqui tá saindo bem também. Tem a linha também aqui, a Masfit, né? Você tem também aqui o outro modelo da... Essa aqui é a Bip, né? É o Bip 3. O Bip 3. E esse aqui é qual? Tem esse aqui da Xiaomi. Xiaomi. O Active 3. Tem o Pop S3. Tem o Cheta, a Cheta Pro. Tem 4 Mini também. 4 Mini. Tem o T-Rex Ultra. Tem vários modelos. E tem também a linha Hello, né? Tem. A Hello é o bastante procurado. Pessoas que andam de bicicleta, Diego, é muito bom. Tá a partir de quanto? Tem a partir de 170 reais. 170 reais. E essa linha também de TV Box, a partir de quanto? A linha de TV Box tá saindo a partir de 280, que é o Unitv, 4K. Mas esse valor, lembrando, que é em atacado, tá, pessoal? Em atacado. E lembrando também que, às vezes, a pessoa vê esse vídeo daqui a 6 meses. Isso, o dólar aumenta. É, ou aumenta ou baixa, né? A gente trabalhamos com o dólar. Pode abaixar o valor ou pode subir a mercadoria. Porque em 2 meses vocês veem o vídeo, o dólar tá alto, a mercadoria também vai subir. Então, tipo, sempre pergunto o valor. E essa, eu tô vendo que você trabalha com vários modelos de JBL aí. São modelos originais? Sim, esse é o Bobox 3, da JBL. 3. Tá saindo 2 mil reais. 2 mil reais? Isso. E você tem JBL, assim, a mais barata a partir de quanto? A mais barata tem a partir de 190. 190? Que é a Gol 3, tá? A Gol 3, ó. Tá vendo, galera? E lembrando, tá? Original, né? Isso, são todos original. Também tem a Gol Essencial, tem a Gol 4. Olha aí, tá vendo? Tem a Clip 4, tem a Flip 6. Também temos controle do Xbox. Controle também original? Isso, original. A partir de quanto, sabe? 350. Você, outra vez eu vim aqui, tinha até PS5, tinha controle também. PS5, mas eu, tipo, tem original e tem paralelo. Entendi, entendi. Tá bom? Aí o cliente escolhe. Pessoal, e além desse modelo aqui, ó, tá de 250 reais, pra quem chamar agora pra tá assistindo esse vídeo, tem HDMI, tem alto-falante, entrada pra fone de ouvido também, você pode botar uma caixinha de som, porta USB pra você conectar um pendrive, um HD, conectar um mouse também, ó. Aqui desse lado aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, também tem regulagem de foco. Esse 250. E esse aqui, quanto é que você falou? Esse aqui é quanto? 500 reais. 500 reais. Esse já é maior, né? É mais potente um pouco que esse, né? Isso mesmo. Olha aí, galera, ó, o tamanhozão dele. Regulagem de foco aqui também, ó. Regulagem de foco. Aqui tem algumas informações, modelo também. E aqui na parte de baixo, ó, porta HDMI, porta pra fone de ouvido e USB. E todos os dois vêm com controle. Esse projeto até 120 polegadas, tá? Esse aqui eu acho que projeta mais um pouquinho. Esse modelo aqui, só não sei ao certo quantas polegadas, sabe, não? Esse aqui não, né? Deve ser maior que esse aqui, porque esse aqui é maior. Esse aqui já é a visão dele, Diego. É melhor que esse, tá? Melhor que esse. Isso. Entendi. Aí, ó, tá vendo, galera? 500 reais esse modelo aqui, ó. E todos os dois, ele com a base, ó, você pode regular, ó. Usar numa superfície também, usar aí num tripézinho. Temos também a caixinha da Gold, Gold original, pra vada água. Tem o da FAM também, tem bastante câmeras. Tá a partir de quantas essas caixinhas? A partir de meia, sim. Película a partir de quanto? Película a partir de 1,50. 1,50, né? Isso. E a capinha? A capinha tem a partir de 6 reais. 6 reais. Esse valor mínimo de 300 reais, eu posso misturar? Película, eletrônico. E outra coisa também que eu tinha visto aqui foi o quê? Foi os perfumes também, né? Sim, a gente agora tá trabalhando com a linha de perfume árabe, pessoal. Árabe, mas são árabes originais, né? Isso, são árabes originais, tá? A gente tem a partir de 150 reais perfume árabe. 150 reais, galera? Também temos essas miniaturas, tá? Ó. Ó, a partir de 50, tá a partir de 45. 45. E esses daqui são os estilos árabes, né? Isso, são todos árabes. Olha aí, tá vendo, galera? Tem esse aqui que é bastante procurado. Ó. Esse aqui. Esse aqui é o Sabar. Sabar? Tá? O Sabar tá saindo bastante. Tem um Assad. Olha aí, bonito. Tem esses aqui que tá procurando bastante, também, bastante saída, que é o dos chifrinhos, né? Que a gente fala. Chifrinho? Ainda bem que eu não vou comprar, não, hein? Mas é sucesso de vendas esse, tá, Diego? Olha aí, galera, que bonito. E olha só. Ó, tem todas as cores, tá? E é bonito, hein? Olha só. Eu vou colocando pra cá pra gente mostrar agora as alinhas do perfume e a gente... Olha aqui. Ó, bonito mesmo, hein? Cheiroso, hein? Esse é aquele que fixa aí mesmo, né? Isto. Ó, que bonito. Tem esse modelo. Esse modelinho aqui também, galera, ó. Só pra vocês terem a ideia. Esses são lançamentos, não? Esses são os que saem bastante agora, tá, Diego? Entendi. Esse aqui é o da sereia. O que todo mundo quer a sereia. Latafa? É, o Latafa. A marca. Tem todas as cores, tá? Olha que bonito. Tem o branco, tem o dourado, tem o preto. Que o preto é masculino e esses dois é feminino. Tem esses aqui também, ó. Olha isso aí, bonitão, hein? Vai aí, galera. Bonito. Tem esse que é as três cores, né? Que é o preto, o branco e o rosa. O rosa. E tem outros mais também. Tem o amarelo, ó. Esses é o mais procurado, tá, Diego? São os mais procurados. Isso. Todos esses que eu mostrei, tá? Tem a partir de R$180, tá, Diego? Lembrando que elas são... Isso, lembrando os originais. Eu quero comprar, mas mesmo assim eu tô com dúvida, eu posso pedir uma chamadinha de vídeo antes de efetuar a compra? Isso mesmo, não pode chamar, tá, pessoal? A gente só não fazemos separação em vídeo chamada. Por quê? Porque tem vários clientes pra eu atender em loja, né? E pelo WhatsApp também. Mas após o pedido e você conferir fazer o pagamento antes do pagamento, pode ligar assim de vídeo, tá? Se não foi eu que for atender, é minha irmã, que um vídeo antes foi ela que fez, uma loira, né? Sim. A loira morena, né? É. Se não foi eu que vai atender, vai ser a minha irmã. Então, tipo, nós duas, tá bom? Show de bola. Ô, Lara, outra coisa também que eu tô vendo aqui, você tem uma variedade de acessórios aqui também. A gente tem bastante coisa. Tem mouse, esses mouse sem fio, Bluetooth a partir de quanto, sabe? A partir de 25. A partir de 25. Galera, por que a gente fala a partir? Porque são muitos produtos. São vários produtos e várias marcas, né Diego? Se for fazer um vídeo e ficar mostrando um por um, o vídeo vai dar duas horas, né? Isso mesmo. O intuito aqui é pra você ver que a loja é real, entendeu? Já tá com tempo aqui, trabalhando aqui, né? A gente já faz mais de 15 anos na área da 25 de março, porém a gente tem dois anos em loja. Em loja, né? Isso. Então, esse vídeo é pra você ver que a loja é real, que não é nenhum golpista, mas mesmo assim, você tá com dúvida, faz uma chamadinha de vídeo, mas dá chamada de vídeo, galera, depois que você faz a separação do seu pedido. Um exemplo, separou mil reais de compra, aí você fala assim, ah, eu quero fazer o pagamento, mas tô com dúvida pra ver se é real. Até mesmo, pessoal, se você é em 200, se for pra envio, tipo assim, acima de 300 reais, como a gente tá na descrição do vídeo, a gente viemos acima de 300 reais. Se você, ó, fiz a compra de 300, eu quero ligar de vídeo, pode ligar, tá bom? Boa! A gente atende normalmente. E esses modelos, galera, eles não vêm, eles vêm tudo na caixinha, um exemplo, ó lá, Isso, vêm todas na caixa, tá? Tem umas caixas mais bonitas que as outras. Eu acho que os perfumes são cheirosos, porém, as caixas mais bonitas ainda. É verdade. Ó, aqui, câmera a partir de quanto você tem também? Tem uma câmera a partir de 80 reais. A partir de 80 reais? Isso. Caramba, bacana. Na realidade, tem uma partir de 65, que é essa da câmera, de lâmpada. Essa aqui? Isso mesmo. A partir de 65, né? De 65. De 65. E essas caixinhas aqui, tá a partir de quanto? Essa tá saindo 65. 65 também. Os grimezinhos, tá na parte de quanto? Esse aí tá a partir de 150. Esse aqui é que lembra muito aquele... É, ele vai completo, tá? Ele vai com os dois, controle e o jogo. E essezinho aqui, sabe, não? Esse tem a partir de 130 reais. 130 reais. Outra coisa bacana também é a febre das câmeras, né? É, as câmeras, esses aí, Diego, eu vou te falar, vende bem, viu? A partir de quanto? Tem a partir de 80 reais, que é essas câmeras aqui. Porém, elas são cartão de memória, tá? Ah, entendi. Tem as outras que elas... Essas três de cima, elas saem na hora... Tem bobininha. Tem bobininha. Diegão, um aviso bem importante, tá? Que a gente esqueceu. É, os clientes que a gente já fez o vídeo anterior, que já fez uns três, quatro vídeos antes, o nosso número foi roubado, o nosso telefone foi roubado, tá? Entendi. Com pessoas que já foi, que já é o nosso cliente já, que comprava com nós antes, com o número antigo, não manda mais naquele número, tá? Só mandar nesse atualizado, né? Vai atualizar o número de telefone, e aí agora, este que o Diego vai colocar na descrição do vídeo, é o que você vai entrar em contato com nós. Aquele outro número, você se cancela, não manda mais mensagem, tá? E por isso também é importante fazer a chamada de vídeo, né? Isso, por isso que a gente pediu também pra fazer a chamada de vídeo, tá bom? Mas aquele número que vocês têm, os clientes já antigo nosso, não manda mais mensagem, e não entra mais em contato com aquele número antigo. O pessoal mandou a mensagem lá agora pra você, já recebe o catálogo. Isso mesmo. Mínimo 300 reais pra enviar, pode misturar os produtos. Pode misturar os produtos. Às vezes você quer comprar capinha, película e misturar com o smartwatch, né? Isso mesmo, pode misturar. Se você quiser pegar um produto, um perfume, uma película, uma capa, um fone, uma câmera, vocês podem misturar, tá, pessoal? Pode misturar. Em rio, acima de 300 reais. 300 reais. Localizado na galeria Pagedá, 25, não confunda. 25 de março, não vai pro Brás, tá aí, na 25. 25. Boa. Ah, tem as duas entradas. Tem a Fonso Della Arquiana, número 79, e tem a Barão de Dupraz, 315. Jogou ali no aplicativo? No aplicativo, já tá aqui. Só vem. Então, acho que foi isso. Dessa vez a gente fez um vídeo um pouquinho mais curto, mas... É, um pouco mais curto. Especificamos tudo, hein? Isso aí. Gostou desse vídeo? Deixa o dedo no like, curta, comenta e compartilha. Vou deixar as informações da Lada Eletrônica aqui na descrição. Me chama a Lada Eletrônicas. Tamo junto. Até a próxima. Até. Fui.